O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta segunda-feira que a Amazônia brasileira não pega fogo. Em viagem por países do Golfo Pérsico, Bolsonaro esteve na abertura do Invest in Brazil Forum realizado em Dubai. Que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Os ataques que o Brasil sofre, quando se fala em Amazônia, não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500. A Amazônia é fantástica. De acordo com a Agência Brasil, o presidente convidou autoridades árabes e investidores a conhecerem a região, destacando que o país está aberto para negócios, especialmente no setor de agricultura. Desde que Bolsonaro assumiu o poder em 2019, a Amazônia perdeu cerca de 10 mil quilômetros quadrados de floresta por ano. Na década anterior, o desmatamento ficou em cerca de 6.500 quilômetros quadrados por ano. Um relatório do Observatório do Clima aponta que as emissões de dióxido de carbono do Brasil aumentaram 9,5% ano a ano em 2020, contra uma redução média de 7% no mundo devido à pandemia.